E aí O botão natura pronta pra ação Aceitou Pacote te ajuda do inimigo a caminho Enviando o rolaia Reconhecimento no céu Por que você fez essa munição? O rolaia é detonada Lançando a granada Ele pra você? Minha campeira O inimigo a solta aí Colocando pra trás O que você fez? Não pode O que é? Vem Não pode Fala Não pode No Fala Lançando o granado, eles não podem. Atenção, ataque de um morceiro aliado. 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 O inimigo soltou um canto de guarda. Entrega aérea aliada chegando. Reconhecimento acima. O inimigo soltou um canto de guarda. O inimigo soltou um canto de guarda. Reconhecimento acima. A gente está fazendo isso. Clique em cumprir. O inimigo soltou um canto de guarda. Lançando granada! Eles não podemos encontrar. Boa sorte! Vocês fazem parecer fácil, boa luta. Eu sou melhor que você 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 Eu sou melhor que você